Bom dia galera, hoje estamos aqui acampados nesse galpão aqui Olha a Hanna aí, a Hanna quer brincar, quer bagunça Hoje estamos acampados aqui com nossos amigos, combeiros Bom dia, tudo ótimo, né? Sim, estamos brincando de pega-pega Kini cansou agora Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Alice, dormiu bem? Ai que bom então, né? Que bom que dormiu bem Kini está cansado Tanto correr os dois Não é Kini? Cansou? Olha ali, tudo molhado Aqui Teiro Combe cebolinha Dudinho ainda está dormindo Agora deve ser umas oito da manhã Hoje amanheceu nublado Aqui é o nosso banheirinho Para quem não conhece, né? Quem não é campista Aqui é o nosso banheiro Fica lá dentro, né? Dentro da nossa tenda ali A gente usa o banheirinho Não sei por que esses criatores me perseguem, né? Bom dia, bom dia Tudo bem Deixa lá dormir, descansar um pouco Tudo bem Coisa boa, né? Vocês... Vocês... Vai ir 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 Vai 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 Vem Vai Traz Só não é brincar Senão eu não vou correr atrás Traz aqui Vem Aqui Olha 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 Deixa Deixe Ele fica correndo Olha Traz 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 Olha Não... Não... E vem em câmera lenta, né? né? Tu já viu? Vem aqui. Daí eu brinco contigo. Vem cá. Vem. Faz aqui. Dá pra ele brincar com você. Vem. Vamos lá de ele brincar. Agora que sobe. Vem. Ele fica quieta. Porque ele já vai se vando pra ele vir. Traz. É, mas ele tá se fugindo do cebola. Olha ali, ó. Ó, pode vocês ir brincar à vontade. Mãe, tem o meu carregador. Queria falar pra você carregar o celular. Então. Mas aí, na minha opinião, o que tu faz é mais fácil. Vamos morrer. Vamos cuidar. Tudo bem? Tudo bem que você tá? Assim, alemão. Vai, alemão. Boa noite. Vai dar certo. Vai dar? Vai dar, vai dar certo. Não deu. Opa! É essa aqui. Deu? É aí, ó. Aprendeu! Ó, aê! Aqui, ó. Tudo do mesmo tamanho. Não sei qualzinho. Bota aqui assim e arrocha aqui, ó. Mas de afunar, né? Ô! A corda chega fina. Olha a diferença daqui, ó. E olha aqui, ó. Amiguinha, caiu o seu copinho. Olha que ele tá tomando. Largou pra fazer o nó. Que bom? Olha, levão, dá licença. Sim? Que fresca. Olha, levão, vai refazer, né? Vou. Vai, cebola, mostra. Na hora que o cebola, mesmo. A cebola já faz o contrário do dia, ó. Olha como fica, ó. A porta da corda aqui, ó. Terminou a cebola? Ó, daí faz o quê? Ah, tá. Daí é mais um lacinho, né? Ó, alançado. Tem uns que fazem um nó duplo já, né? É curso. Curso de aprender nó. Hoje é a tarde. É o cursinho. É. Estamos vendo não levar. Caminhoneiro agora, né? Tá aprendendo, tá aprendendo. Só faz o nó em cima dela de novo. Sem segredo. É, aprendi. É, pra isso que nós temos amigos. Ó, cebola. Opa, parabéns todo mundo aí. E aí? Fechou. Fechou? Não, eu também não tenho. Pode vir vendo. Deixou uma sobra pra não arrastar. Pode vir vendo. Pode vir vendo. Não, a gente não quer. Dá um somente pra mim que eu peço a voar. Ó. Meu, tá? Ah, o que tá acontecendo na minha casa aí? Ah, o que tá acontecendo na minha casa aí? Não, eu também não tem. E aí? Põe, poucos... Põe, poucos... Põe, poucos... Pelo fim que eu deixei lá na Barra do Sul, não fui no mercado Leite condensado em coco E tinha dois pacotes de coco em casa, coco ralado Não é só, sem coco, não precisa? Aqui deve ter, né? Porque olha que mesa mais chica dessa minha amiga aqui O que tu vai fazer? Cortar rodela e assar Ah, tu vai assar no forninho? Não, na grelha Ei, e esse teu fogão novo aqui, amiga? Que coisa mais linda Meu Deus, ai, vale a pena, né? Vale Olha só Ele é um pouco demoradinho pra passar, porque a gente não é... Demora menos, ele demora mais pros outros Nossa, o que vai sair hoje aqui? Opa, vai ter maionese daqui a pouco Ah, mas tu tá de parabéns, eu amei teu fogão, viu? É lindo, né? Lindo, lindo, lindo E daí chega aqui e coloca o pezinho, né? Já tá com o pé, amiga Pois é, mas ele veio sem o pé ou com o pé? Sem pé Não, então, ele veio sem o pé, tu chegou aqui e botou o pezinho? Não, ele não botou em casa, não tinha o cebolinho Ah, tu já trouxe ele inteirinho assim? Ah, tá de parabéns Mais uma novidade aqui na Kombi Muxinha Lá na Kombi Voando teve novidade E a Cebolinha não teve novidade nenhuma Não, mas todo mundo tá com novidade nas Kombi Vamos ver Ai, que linda Olha ali, ó Maravilhosa Olha aqui, ó Meu, que linda Só isso de novidade Então, pessoal, aqui é a Kombi Dinorado Nossos amigos Silvia e Elvis Cortinas novas Olha o luxo da televisão, olha Armários Ar-condicionado Aqui é uma cama Puxa, fica tudo cama E amiga, mostra o luxo da tua casa Banheiro, pessoal Olha só Banheiro, chuveirinho Água quente Meu Deus Isso é o sonho de todo combeiro Aqui um Aqui não é ar-condicionado Um resfriar Aqui é uma cama Ventiladorzinho Os armários O fogãozinho É coisa linda, né? A pia Cheirinho de amendoim aqui Pois é, mas não é daqui É alguém que tá tomando É, pois é Tá maravilhosa, amiga Ficou linda, linda Maravilhosa mesmo Tem que descer Aquela lá de trás Ah, sim Aham Ah, tem alguma coisa queimando Amiga, obrigada por mostrar É, deixa eu olhar Aí quando eu olhei De manhã ali Ele cedo saindo de casa Eu extrai ele Ué, por que que ela tá saindo de casa Aí foi ele Ele vinha botando o piso Para o caminho E pegou um pertinho de casa ali A câmera da autopista E eu tenho a foto aqui Que meia lá em cima da BR Vai, vai, vai Agora O cara que o tempo Eu sempre peço pra Deus Eu sempre venho me assaltar Então me mata Não, eu digo Então me mata Me deixa Não, eu digo Me deixa Eu nunca fui Eu sou menos Eu, a reação do cara É assim Eu sou menos Meu pai, por exemplo Ele ensinou Que nós temos um cachorro Um cachorro Vai no outro Na frente Lá na casa do meu pai Lá na casa do meu pai E ela diz Ele dá aquele rastro Meu pai deixa o carro Olha o caminhão Em cima da BR Com licença Presentão pra ti Cebolão Por quê? Presente pra ti Cebolão Agradece, mas por quê? Não, não, meu irmão Quantos que eu devo ali? Nada Isso aí era um presente Que eu ia deixar pra ti Cebolão Nossa, que chique Do último Eu tô merecedor Não, 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 não I still got a lot of shit Stop me before I lose control How imperfect a person am I Go through your person